Após intensas investigações, a Polícia Civil de Rolim de Moura concluiu como latrocínio, roubo seguido de morte, o crime que vitimou Fábio Carlos Horácio, de 41 anos, encontrado morto próximo a uma mata, na linha 186, zona rural do município, há pouco mais de um mês. Dois suspeitos, identificados como o Enes Ananias Silva e o Wesley Ananias Brito, sendo tio e sobrinho, foram presos como os autores do crime. Segundo a polícia, Fábio foi morto com requintes de crueldade a golpes de faca e machadinha. Os suspeitos teriam matado a vítima para roubar uma caminhonete. Houve confissão por parte do tio, a gente interrogou ele no dia da prisão, ele alega que foi um homicídio, que foi assediado, mas na verdade ele foi, ele entrou em cena após quem levou a vítima do crime foi o sobrinho, que conheceu, o sobrinho conheceu a vítima em um estabelecimento na cidade, saiu com a vítima por volta de 6 horas da manhã desse estabelecimento, o tio não estava junto no momento e entrou em cena depois. Às 6 horas eles saem, às 7h24 da manhã eles passam pelo local para desovar o corpo. A vítima foi morta dentro do próprio veículo, com mais de 30 perfurações entre faca, um instrumento utilizado e machadinha. Ainda, segundo o delegado, há imagens de câmeras de segurança que reforçam as provas contra os dois suspeitos. A vítima, pelas imagens que a gente tem, bastante embriagada, cambaleante, nessas imagens a gente consegue perceber que o suspeito ainda tenta pegar a mão de direção e ir para o lado do condutor e a vítima retira ele dali e ele vai para o lado do passageiro. Então a gente tem imagens e provas bem robustas em relação à prática desse crime. O roubo acabou sendo frustrado após os suspeitos perderem o controle do veículo e subirem em um barranco. Durante a fuga eles perderam a mão de direção do veículo e subiram no barranco. Tentaram ainda com ajuda, até então os populares não sabiam ao redor ali, tentaram com ajuda de populares retirar a caminhonete do barranco. Ficaram por algum tempo, várias pessoas que passavam pela linha, tentaram ajudá-las ainda a retirar do local essa caminhonete. E ainda a informação de que eles tentaram retornar ao local posteriormente para retirar desse veículo. Quer ver mais vídeos como este? Então se inscreva agora mesmo no nosso canal. Tchau!